É outra? Então, vamos lá. E aí Obrigado, amigos. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Obrigado, amigos. Obrigado, 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 obrigado. Ok. Agora sim, Zé. Agora sim, calma. Agora já percebi porque é que ele estava a dizer que era eu. Não devia ser eu. Agora já percebi. Sabes ler? Oh, mano, estava longe. É que tu pensas. Eu uso óculos? Não.